Chegou a hora, solta o som Fala galera, beleza? Barinhando aqui com mais um vídeo Nesse vídeo aqui, eu quero estar mostrando pra vocês como está entrando no servidor avançado aqui do Free Fire Então eu vou mostrar pra vocês aí como você faz o registro pra você estar acessando o servidor avançado aqui do Free Fire Lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo, quer ficar por dentro de todas as novidades, dicas de Free Fire E for novo por aqui, já se inscreve no canal Também deixe seu like, é muito importante, ajuda demais o canal a crescer e sem mais delongas Bora pro vídeo! E bom galera, é o seguinte então, tá liberado aqui pra você estar fazendo o seu registro no servidor avançado aqui do Free Fire Então aqui tá o banner do evento, então venha participar do servidor avançado Aproveite a chance para experimentar todas as novidades que estão vindo para o Free Fire em primeira mão E não é só isso, você pode ajudar a tropa toda reportando bugs e concorrer a um prêmio de 3 mil dimas Então você pode estar ganhando aqui diamantes, além de estar testando aí as novidades com antecedência aqui no Free Fire Então eu vou estar acessando aqui pra mostrar pra vocês como você vai fazer o seu registro aqui no servidor avançado Então depois de você colocar ali em acessar, você vai vir aqui pra essa página Onde você vai estar podendo fazer o login aqui com o seu Facebook, né? Pra você estar fazendo o seu cadastro no servidor avançado Então o que é o servidor avançado aqui do Free Fire? Então é um servidor aí de teste para os jogadores Tem a oportunidade aí de testar as novidades ainda não lançadas no Free Fire Então você vai ficar sabendo aí e vendo, né? Testando todas as novidades aí com antecedência antes de estar chegando aqui no Free Fire E o servidor avançado é um servidor de teste Por isso pedimos que os jogadores reportem os bugs que encontrarem Para resolvermos o bug, precisamos de um vídeo ou de uma imagem bem clara do problema Se for o bug de movimento, por exemplo Então você pode estar encontrando bugs aqui, erros, né? No servidor avançado e você pode estar reportando aí E você pode estar ganhando aí muitos diamantes por reportar esse bug, esse erro, né? Então vale bastante a pena você estar acessando aqui o servidor avançado do Free Fire Está baixando e está, além de testando as novidades com antecedência Você também pode ganhar aí até 3 mil diamantes Então aconselho vocês aí a estar fazendo o seu registro, né? E baixando aqui o servidor avançado do Free Fire Então pra isso você vai ter que fazer o seu login aqui, né? Com o Facebook Então vou fazer aqui Então depois que você fizer o seu login aqui com o Facebook Vai vir pra essa página aqui Então vai aparecer aqui Agradecemos sua inscrição Então sua inscrição está pendente E você tem que aguardar aí alguns dias Pra você estar recebendo um código aqui pra baixar Então aqui onde tem baixar APK Você vai estar podendo aqui fazer o download Então vai estar disponível aí no dia 9 de setembro Então você pode estar baixando aqui o servidor avançado no dia 9 Então aqui vai liberar, né? Esse baixar APK aqui vai ficar verdinho E você vai estar recebendo um código pra você baixar o seu aplicativo aí E pra você estar acessando E também já conferindo todas as novidades aqui no dia 9 de setembro Então basicamente é assim que você vai fazer Bem simples aqui pra você fazer o seu cadastro E também pra você estar baixando aqui, né? Então no dia 9 vai liberar o botãozinho aqui, né? Vai ficar verdinho E você vai estar podendo baixar aqui o servidor avançado aí no seu celular Então lembrando que ele é apenas para Android Então só quem tiver celular com Android vai estar conseguindo baixar o servidor avançado E vai estar conseguindo testar o servidor avançado aqui no Free Fire Chegou a hora Solta o som E bom galera, hoje foi esse então Vídeo rápido aqui só pra estar mostrando pra vocês aqui Como acessar aí, como baixar Como entrar no servidor avançado aqui do Free Fire Então espero ter ajudado vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu a todo mundo que assistiu E até a próxima Falou! Chegou a hora Solta o som E aí